Tá tudo no colorido hoje, ó gente. E o que eu vou fazer pra vocês também tá tudo no colorido. É. Quer ver o que que é? Quer ver? Quer ver? É, 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 tchan. Olha que caminho de mesa florido, estampado lindo. Olha só, bem de pertinho pra vocês. Olha. Gostaram, 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 gostaram. Então, vou ensinar vocês a fazer esse aqui. O que que tem de difícil? Nada, gente. Tem nada de difícil. É. Vou fazer pra vocês naquelas corezinhas que eu fiz os lápis de cor. Lembra? É? Que foi o último vídeo? Os lápis de cores? Tapetinho, lápis de cor? Então, vou fazer assim, ó. Com mais cores. Vai ter mais o rosa, vai ter mais o vermelho, vai ter mais o coral. Vai ter mais algumas cores aqui, ó. Só não sei, gente, se eu vou botar pretinho aqui ou se eu vou botar branquinho aqui. Ainda vou decidir. Vocês sabem, né? Que comigo é tudo assim, ó. Começo de um jeito e termino do outro. Então, vocês querem aprender? Fazer esse caminho de mesa? Pra sua mesa ficar linda. Linda, linda, linda. Quer aprender? Então, vem. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde. Muito boa noite, pra quem é da noite. Chegou agora, cansadinho, cansadinho, cansadinho. Ateliê Códromelastro apresentando pra mais um passo a passo. Beleza Códromelastro apresentando pra mais um passo a 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 passo. Se você quiser fazer maior, você faz maior. Tá bom? Aqui eu tô fazendo uma pequena. Então, 22 por 10, nove peças. Nove peças também no tecido preto de 12 por 10. 12 de altura por 10 de largura, que 10 é a mesma largura daqui. Você vai pegar cada tecidinho desse preto e vai unir ao outro maior. Direito com direito. E vai passar um pezinho de máquina. Passou um pezinho de máquina, você vai pegar o ferro, vai abrir essa costura aqui com o ferro. Bater tanto desse lado, quanto desse lado. Você vai fazer isso em todos os nove pedaços. Depois que você fez isso nos nove pedaços, eles estão com o ferro batidinho, tudo direitinho. Você vai botar um pra cima e um pra baixo. Vai botar direito com direito. Certinho, gente. O segredo do Tete Worker é esse, costurar certinho. E passar aqui um pezinho de máquina. Quando você abrir, ele vai estar unido. E assim você vai fazendo. Esse você botou pra cima, esse você botou pra baixo, esse você vai colocar pra cima. Ó. Direito com direito e passa um pezinho de máquina. Esse você colocou pra cima, esse você vai colocar pra baixo. Direito com direito. Pezinho de máquina e abre. Esse botou pra baixo, esse você vai colocar pra cima. Pezinho de máquina. Abriu. Fez isso, gente. O que vocês vão fazer? Uniu tudo, não uniu? Vão virar e vão bater a costura também. Vão abrir essa costura aqui. Pra ele ficar assim, ó. Bem esticadinho, olha. Porque esse é o segredo. Tem que estar bem esticadinho o tecido com as costuras bem batidinhas. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vocês podem colocar a manta R1, a R2, ou colocar o que a gente chama de acrilon, ou manta acrílica. Também tem esse nome, manta acrílica, que nós vamos colocar embaixo dele. Eu vou usar a manta acrílica. Por quê? Porque eu achei que fica mais maleável pra se fazer um caminho de mesa. Ó, ficou bem mais maleável. Então, eu vou usar a manta acrílica. Vocês podem usar a manta resinada. A R1 ou a R2. Não tem problema. E vou usar a cola spray pra segurar a manta acrílica. Por quê? Porque a manta acrílica não tem cola. E nós precisamos que isso aqui fica bem coladinho na manta. Tá bom? Cortamos sempre a manta um pedaço maior do que o que a gente está trabalhando. Como o forro também. Tá bom? Então, vamos primeiro colar a manta. Já cortei a manta. Ó. Maior do que o meu trabalho. Forrei aqui, pra cola não passar pra minha placa. Agita bem a cola. E vamos dar umas baforadas aqui pra colar. Bem esticadinho, hein? Pronto. Pronto. Bem coladinho, ó. Vamos aparar um pouquinho, só um pouquinho, tá? Pra gente não trabalhar com esse tamanho todo. Pra depois colocar o forro atrás. Escolhi o tecido preto pra colocar atrás. Tá? Você pode escolher o tecido que você quiser. Então, ó. Tá aqui forradinho aqui, ó. Com a manta virada pra você. Aqui tá o tecido que vai ser o forro. Em cima, maior. Ó. Bem maior. Do que o que a gente vai trabalhar. Nós vamos agora colar esse tecido igual que a gente fez na nossa parte principal. Tá? Vai. Coladinho. Vamos fazer um refilamento aqui rapidinho, para a gente não precisar trabalhar com esse monte de tecido aqui, sem necessidade. Pronto. Aí, ó. Já está com uma carinha, né? Pronto. Turma, vocês podem fazer quilte reto. Vocês podem fazer o quilte caminho de bêbado, ó. Aqui, ó. Não sei se está dando para ver, para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu mostrar por baixo, acho que é melhor. Está vendo? Isso aqui é o quilte caminho de bêbado. Ó. Tá? Ou vocês podem fazer o quilte reto. Isso é de acordo com o que vocês sabem. Quilte reto, eu já vivo explicando aqui, né? Pega a régua, escolhe a metragem que você quer, de 3 em 3 centímetros, 2 em 2 centímetros, 5 em 5 centímetros, e vai fazendo linhas, tanto na horizontal, quanto na vertical. Fica aqueles quadradinhos bonitinhos. Ou você pode fazer na diagonal. Também pode vir aqui, ó. Fazendo na diagonal. Aí, é com vocês. A decisão cabe a vocês. De fazer. Depois que vocês fizerem o quilte aqui, vocês vão refilar o caminho de mesa de vocês. Para ele ficar perfeitinho no retângulo. Vou fazer meu quilte, que eu não sei qual que eu vou fazer, ainda vou decidir se eu vou fazer o reto, se eu vou fazer o caminho de bêbado. E já volto para mostrar para vocês qual que eu fiz. Resolvi fazer essa parte aqui redonda. Vocês estão vendo? Eu começo de um jeito e termino de outro. Tá? Então, como é que eu fiz? Medi daqui, aqui, ó. Daqui, aqui. Fiz pelo lado de cá para ficar mais fácil. Pelo lado avesso, ó. Medi daqui, aqui, 15 centímetros. Tá? Daqui, aqui, 15 centímetros. Peguei uma travessa, ó. Coloquei. Deixando um pedacinho de nada aqui, ó. Ó. Pedacinho de nada para passar o giz. Coloquei aqui, ó. E aqui. E risquei. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu fiz desse. O que eu vou fazer aqui? Vou passar aqui uma costura. Apenas como segurança aqui, por causa do quilte. Tá? O que eu fiz, gente? Fiz um caminho de bêbado, ó. Vocês podem ver, ó. Eu não quiltei reto. Eu fiz um caminho de bêbado. Ó. Como é que ficou o meu trabalho? Tá todo preso. Não ficou assim um abrastempe, né, gente? Um abrastempe assim não ficou, não. Por quê? Porque eu não sou muito prática nesse negócio de quilte e caminho de bêbado, não. Eu sou mais quilte reto. Mas eu quis diferenciar, porque a gente tem que diferenciar. A gente tem que mudar. Se a gente fica na mesma mesmice, a gente não evolui. Tá? Então, a gente tem que mudar. Que linha que eu coloquei aqui? Botei uma linha de bordar aqui em cima cinza. Tanto em cima quanto embaixo. Parece branca, mas não é não. É cinza. Tá? Se eu colocasse preto, ia ficar muito esquisito. Não sei. Então, eu coloquei uma linha cinza aqui. Vocês podem que eu tá reto, se vocês acharem mais fácil. Tá bom? Vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Passar a costura aqui. E depois... Nós vamos passar o viés. E finalizar a peça. É assim que a gente vai finalizar. Então, eu vou passar uma costura aqui de segurança. Pronto. Já passei. Ó, a linha. Agora, nós vamos cortar rente. Vamos cortar aqui bem rentezinho, ó. Gente, eu passei essa linha aqui só pra segurar o quilte, tá? Mais nada. Pronto. Agora, vamos correr pro abraço. Ó. Nós vamos passar o viés aqui. Quem não sabe passar viés, dá uma olhadinha nos meus cards aí cima, que tem três formas de você passar viés aqui. Tá bom? Vou passar viés e já mostro pra vocês. Mais um passo a passo terminado pra você aí do outro lado da telinha, que tá acompanhando o meu canal. Doido pra saber como é que ficou. Pois é, gente. Vocês sabem como é que eu sou louca, né? Eu começo com um negócio grande, termino com um negócio pequeno. Começo com um negócio pequeno, termino com um negócio grande. Não é nada disso. Você tá pensando? Para de pensar besteira. Eu tô falando do caminho de mesa. Que eu mostrei pra vocês um negócio grande e terminei com um negócio pequeno. Olha. A maldade na sua cabeça. Tá doente, hein? Você tá doente. Então, olha só como é que ficou o nosso trabalho, gente. Olha, gostaram? Ficou diferente. Pois é, vocês sabem, né? Eu começo de um jeito e termino de outro jeito. Mas o método é o mesmo. A técnica é a mesma. A diferença é... Dois pontos... Abre aspas. Esse ficou menorzinho. E esse eu fiz redondinho. Poderia ter feito desse tamanho aqui. Mas ia demorar muito. Gente, comecei isso aqui ontem. São, ó... Dez e meia da manhã. Tô aqui desde as seis horas. Porque gravar é difícil. Agora eu vou editar. Tô falando com... Desculpa aí. Mas eu fico alegre quando eu termino o trabalho. Eu fico numa alegria, numa euforia. Pois bem. Gente, não deixa, ó... De tocar o meu sininho. Não deixa de compartilhar. Não deixa de se inscrever aí no meu canal. É só clicar que aparece aí tudo pra vocês. Tá bom? E... O que mais? Se inscrever? Ó... Se inscrever. Tocar o sininho. Compartilhar. E dá like. Like, 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 like. Gosto muito do seu like. Dá like pra mim. Tá bom? Então é isso aí. Mais um trabalho terminado do Ateliê Cláudio Velasco. Pra você. Até o próximo passo a passo. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!